Serginho malado, cara! Eu queria que você contasse... Você não sei se você sabe, Boletar. O Serginho quase foi pro saco de Covid. É mesmo, Serginho? O quê? Fala aí, Serginho. Peguei o Covid, meu irmão. Quase foi pro saco. Peguei o Covid, meu irmão. Covid é um negócio sério mesmo. Aí peguei o Covid, meu irmão. Aí tô lá no hospital, meu irmão. Deitado no hospital. Aquela luz assim meio sombria, né, pá? E tal. Daqui a pouquinho entrou um enfermeiro com aquela máscara azul. Senhor Sérgio Cavalcante. Falei sim. Infelizmente vão ter que tubar. Falei o quê? Ele falou... Ah, pegadinha no malado. Não entrou mais nada. Pegadinha. Tenho o sonho. Fazer uma pegadinha com o senhor. Falei... Pô, você é um cardiologista? Tá maluco, pô? Meu coração tá disparado. Ô, Bola, ninguém me leva a sério. Não é, mas imagina. As pessoas me levam na saca. Eu imagino, irmão. É o tempo... Até isso, meu irmão. Eu imagino. O cara olhou pra mim. Dizeram que ele tava realizando o sonho dele, bicho. Ah, pegadinha no malado. Tenho o sonho. Pegar o senhor na pegadinha. Eu falei... Meu amigo, você tá louco, meu irmão. Pô, você tá louco, bicho? É uma doença filha da puta, né, velho? Pô, tá louco, bicho. Ninguém me leva a sério, não. Não é, eu imagino. Aqui, ó. Fui fazer um show agora há pouco tempo, na Bahia. Calor do cacete, meu irmão. Não sabia ligar o ar-condicionado lá na Bahia. Pô, legal, normal. Liguei lá embaixo. Aí, entendeu o cara? Boa tarde, recepção. Eu falei... Fala, Antônio. Eu saio de malandro. Você saio de malandro. Iê, iê. Falei, iê, gru, gru. Vê se você pode me ajudar. Eu tô sabendo ligar o ar-condicionado. Como é que eu faço pra dar uma refrescada aqui no quarto? Juro, porque sou eu. Sabe, malandro, você está vendo o estojo branco à sua direita na parede? Eu falei, tô. Então, bota no cu que refresca. Aí, eu falei, o quê que você... Juro. Aí, eu falei, o quê que você falou, meu amigo? Falei, bota no cu que refresca. Falei, você é louco. Pega o estojo. Sabe, malandro, aproxima-se do estojo. Eu me aproximei. Sou lento que você está lendo. Eu comecei. C-O-O-L. Então, bota no cu que refresca. Você acha que eu sou obrigado a saber que cu é frio em inglês, pô? Se fosse para de Marcelo, eu ia falar bota no cu que refresca. Não fala. Mas é porque eu sou eu, brother. É, você faz de Marcelo. Sou eu, meu irmão. Por favor. A minha vida é essa, brother. Mas, puta, irmão, não tem como, Sérgio. A minha vida é essa, brother. Vou fazer o quê, bicho? Você fez tanta pegadinha. Você zoou com tanta gente. Tem lugar que eu nem vou mais, bicho. Velório. Não pode ser velório, brother. Não pode ser velório. Juro porque eu não posso ser vetor. A galera está com medo do cara levantar e falar iê, iê, iê. Óbvio, pegadinha, iê, iê. Pegadinha no malandro. Fui no velório do meu tio. Minha mãe, vou no velório. Falei, vai da merda, mãe. Vai da merda. Não deu outro. Eu tenho no velório, bicho. Tinha um cara atrás do caixão me encarando assim, ó. Aí, assim, com a mão, assim, fazendo assim. Aí, eu olhei aquilo. Eu falei, meu irmão, eu comecei a querer rir. Aí, eu falei, eu abaixei minha cabeça. Falei, esse cara tá louco. Aí, olhando pro chão, olhando o caixão do meu tio. Aí, eu falei, pô, vou levantar, né, pra ver o cara. Quando eu levantei, o cara tava... Aí, eu falei, pô, meu irmão, aí, pra não decepcionar o cara, aí, eu fiquei de lado aqui, né? Puta que... Fiquei de lado aqui, assim, ó. Lógico. E o cara mandando... Aí, a minha tia, o que é isso, Serginho? Eu falei, não, meu irmão, meu irmão tá maluco. Meu irmão, é cada vexando, brother. Mas é cada vexando. Mas é o tempo todo isso, meu irmão. E se eu não faço o burbu, o cara fica puto. Fica puto. Cara, eu sou antipático, meu irmão. É, o Serginho antipático, né, mano? O cara tem que ser 24 horas o burbu. Malanda. É 24 horas, brother. Que merda, Serginho. Eu acordo, é, 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 é. Mas você consegue sair de boa? Eu saque. Não, eu saque. E jantar e... Se eu tiver triste, eu não saio. Se eu tiver mal, eu fico em casa. Fico em casa. Porque se você botar da porta pra cá, você não pertence mais a... Perfeito. A você. Perfeito. Você tem que pertencer ao público que tá ali pra você cativar aquela velha frase do pequeno príncipe. Tudo que tu cativa, tu será responsável. Você tem toda a razão. Então, se o público, se eu saio, meu irmão... Se você não tá afim de aguentar, fique em casa. Fique em casa, brother. Porque se eu saio... E aí, é, o Gusto, tem que fazer o inédito, irmão. Como é que a dancinha... Eu gosto pra caralho do... A dancinha, porra. Em Miami. Você viu isso aí, em Miami? Ele lá... Aqui, ó. Tiga na gatinha, tiga na gatinha. Tiga na gatinha. Tiga na gatinha. Vem, foi do... Tiga na gatinha. É, blu, blu. Cadê a bilbola? Cadê o blu, blu. Cadê a bilbola? Cadê o bilbio? Tiga na gatinha. Sals e fofo. Mas isso regaça, velho. Isso é um sucesso. Acho que tem que ficar fazendo isso lá no shopping. Quem é a Anitta, cara? Para, meu. Quem é o... É que no shopping. Que fácil, meu irmão. A dancinha do... É maravilhoso, Sérgio. Quando o cara me para na rua e manda eu fazer a dancinha, aí fodeu, meu irmão. Porque aí... Pô, preparo físico e não tá mais do mesmo, né, meu irmão? É, é. Fala a dancinha. Que nem o cara... Fala a dancinha. É, fodeu, é. Fode. Fala de ar, já. E você tá meio resfriado, caralho. Porra, atrás do tubo aí. Mas tava falando do Covid. Você quase foi pro saco, Sérgio. Não, não. Graças a Deus eu não precisei tubar nem nada. Fiquei oito dias internado. Mas tu falou pra mim que foi ruim pra caralho, velho. Não. As enfermeiras até fizeram a homenagem pro C, porra, lá. Lembra dessa matéria lá? Que ele não conhecia as enfermeiras, ele chorou pra caralho. Ah, porque é o seguinte. É uma coisa muito louca. Porra, você fica o tempo todo... As enfermeiras de máscara. Ele tá cansado do... É, quase que matou ele, cara. Dançou pra caralho. É o que a galera faz. Quantas vezes por dia você faz essa porra aí? Porra, eu não faço no show. Eu entro no meu show e eu fazia essa dancinha. A dancinha, porra. O moleque tá marradão, né? Como é que eu digo? Gabriel, Gabriel. Gabriel! Tá marradão, né, Gabriel? Porra, eu fiquei feliz que você veio aí ver a gente, porra. Felizão, Gabriel. Porra, Gabriel. Tamo junto, hein? Tamo junto, Gabriel. Tamo junto. Porra, o... Aí você não conhecia caras e enfermeiras. O que eu achei mais louco nessa história do Covid, bicho, é que eu não conhecia as pessoas que me ajudaram. Graças a Deus eu não tenho tubar em nada, mas fiquei oito dias ali. Sim, sim, sim. Doutor José Geraldo era o meu médico. E as meninas, tudo de... Enfermeiras. Então, na hora de ir embora, você se despedia pelos olhos. Aham. E você conhecia as pessoas pelos olhos. Pelos olhos, verdade. E quando você tá ali no quarto, elas falavam com você com os olhos, sacou? Os olhos eram a sua companhia ali. Sim, sim, sim. Então, ali você passa um filme na tua cabeça. Porque você fala, porra, ninguém sabia o que era isso. Pera. Aí eu... Tu me matou, hein, caralho. Eu sou um filho da puta. Ele ria, ele ria ainda. É porque eu já tava meio gripado, pra esse imbecil, mas eu ficar dançando. É. Porra. Você é um imbecil, né? Você é meu ídolo, caralho. Dança aí, dança aí. Dança, glú, glú. Você tava de maluco aqui? Tô quase morrendo aqui. Vai matar aqui. Pra que pariu, bicho. Vai, glú, glú. Aí, porra, o que foi bonito foi o seguinte, porque é o que ele falou. E a gente lá, no Domingo Espetacular, a gente preparou uma surpresa pro Serginho. Ah, foi isso aí mesmo, é. A gente pegou os profissionais e tudo. Tirou a máscara. Um por um, foi tirando a máscara e mandou recado pra ele. Que ele não conhecia a cara da galera que ajudou ele. Foi emocionante, foi emocionante. É. E a gente tem que valorizar muito essa turma da enfermagem. Pra caralho. Porque ninguém valoriza. E você vê, agora eles já estão desvalorizados. A gente valoriza, a gente valoriza. Eu, antes de começar a pandemia, eu fiquei 20 dias internado. Tu também ficou, também é. Mas eu operei o coração. Tu operou o coração? Eu fiz quatro safenas e uma mamária. Caramba. É, mas fiquei super bem tratado. Mas tá zerado agora. Tô zerado. Mas super bem tratado é o que você falou. Esse pessoal é demais, cara. Esse pessoal, eles são demais, cara. As pessoas só dão valor porque quando a gente passa no sufoco, a gente passa a conhecer essas pessoas. Mas a gente deveria, essas pessoas tinham que ser mais valorizadas. Tinha que ganhar mais dinheiro. Esses enfermeiros, auxiliares, eles são demais. Eles cuidam de você de um jeito, com carinho, com dedicação. Puta galera do tempo. Aí você vê, aí o que o pessoal fez pra motivar esses profissionais? O pessoal chegava na janela e batia a palma. Legal. Só que, porra, palma não paga a conta, cara. Não paga. Infelizmente. Tu não chega no posto de gasolina e fala, deixa o tanque aí. Infelizmente. Deixa o tanque, deixa o tanque. A conta de luz, a conta de luz. A conta de luz. PZR. É isso aí. Infelizmente. Porra, supermercado. Me dá uma dúvida de office aí com uma casa. Você tem razão. Não dá, bicho. Tem que dar dinheiro pra essa tua. Infelizmente, você tem razão. E roubaram com um respirador, com um negócio, com um diabo.